Bom, vamos falar de assunto sério, dona Glória. O governador prorrogou, por mais de 14 meses, o programa de energia social? Isso, Israel. E é um tema muito bom para se falar, né? Porque as pessoas aí que têm o cadastro único conseguem desfrutar desse benefício. O governador Eduardo Riedel prorrogou por mais de 14 meses o programa Energia Social Conta de Luz Zero, beneficiando 152 mil famílias com o programa de conta de luz. Esse é um compromisso que ele firmou durante a campanha e ele já está cumprindo na primeira quinzena de janeiro. Para isso, o Riedel assinou um decreto estadual que foi divulgado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado e este programa permite que o Estado pague a conta de energia de famílias carentes e assim ajude diretamente na renda dessas pessoas, né? Porque esse dinheiro que você investiria, pagando a conta de luz, você pode comprar um gás, você pode fazer a comprinha do mês, enfim, ajuda de todas as formas. E quem não tem esse benefício ainda, basta ir até o CRAS, fazer o seu cadastro, informar a sua renda, que automaticamente esse benefício é concedido. Esse benefício é concedido para famílias que utilizem até 220 kWh por mês. Se passa dessa quantidade aí de 220, você perde o benefício naquele mês, mas no próximo mês ele volta a funcionar quando você entra dentro desses pré-requisitos. Então fica aqui, se você ainda não tem o benefício, vá até o CRAS, faça aí a atualização dos seus dados, leve todos os seus documentos pessoais, junto com o Olerite de Trabalho, se você é autônomo, leve aí alguma declaração que prove isso, para que você possa também participar desse programa.